Voltamos com o Alerj Debate. Nossa conversa de hoje é sobre a importância de brincadeiras no desenvolvimento infantil. Com um bombardeio tecnológico, brincar de forma lúdica e simples pode se tornar um desafio. Um estudo realizado por uma agência inglesa mostrou que apenas 27% do público infantil tem costume de se divertir fora de casa, ao ar livre. Quem participa comigo no Alerj Debate de hoje é a médica pediatra especialista em desenvolvimento infantil, doutora Letícia Duarte Vilela, e o mestre em Educação e Sociedade, Rafael Cruz, que integra o movimento Quintais Brincantes, um projeto que propõe práticas educativas amparadas em brincadeiras espontâneas e perto da natureza. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao Alerj Debate. A gente já teve um bom papo no primeiro bloco e agora acho que é importante a gente falar desses desafios dessa geração tecnológica que a gente vive. Doutora Letícia, me fala então a senhora que é pediatra, tem contato com esses pequenos e tem contato também dos pais. A gente precisa falar das crianças e também dos pais nesse momento. A tecnologia nesse momento é considerada vilã para essas crianças? Como que a sociedade brasileira de pediatria se coloca diante, por exemplo, ao acesso às telas? Até que idade pode, não pode? De que forma ela interfere aí no desenvolvimento dessas crianças? Vamos lá, né? Então, assim, quando a gente coloca toda a importância do brincar, né? O contato com o outro, a criatividade, a formação de habilidades sociais, de planejar, sabe? De explorar. E aí a gente vê como a tela diminui todos esses estímulos que são muito importantes no iniciozinho da vida, né? Então, enquanto a gente está falando que é importante o contato com o outro, a troca de olhar, a troca de fala, a atenção conjunta, brincar compartilhando brincadeiras, né? Que isso vai trazer para a criança, assim, uma base para ela se tornar social, independente, com uma motricidade adequada, com uma forma de se comunicar adequada, o quanto a tela pode privar todos esses estímulos num momento muito valioso, num momento em que várias redes neurais estão se formando, várias redes neurais estão ficando fortes para elas ficarem permanentes. Então, se a gente não estimular, por exemplo, o brincar livre, a conversa, a música, os neurônios e os circuitos que não vão se fortalecer, eles vão desaparecer. Então, como que a tela vem, né? E atrapalha esse movimento do brincar? Então, a Sociedade de Pediatria, a Academia Americana, a Organização Mundial da Saúde, elas colocam, assim, para a gente tentar orientar as famílias de não colocar tela, menos tela, tela zero, nos primeiros dois anos de vida, né? E é uma fase que a gente chama de muita riqueza, muita plasticidade, muita neuroplasticidade cerebral, né? Então, você vê que as crianças que ficam muito em telas nesse momento, a interação fica comprometida, a comunicação fica comprometida, a criatividade do brincar fica comprometida. É claro que, assim, chegar a um equilíbrio é muito difícil, né? A gente passou aí pela pandemia e aí a gente realmente viu que, na pandemia, as telas salvaram em alguns momentos. As escolas foram com telas, né? As crianças conversaram com seus amigos por meio de jogos em telas, né? Então, existe um equilíbrio. Depois de dois anos a cinco anos, se você ficar perto de uma horinha, sim, ok, né? Mas sempre com o adulto, com o responsável por perto, porque a gente não sabe os conteúdos que vão chegar, né? Então, essa troca é sempre importante na construção do aprendizado, sabe? Até, assim, na fase que a criança está com muita imaginação, nas brincadeiras de faz de conta, alguns conteúdos que não são apropriados para aquela idade podem atrapalhar muito o desenvolvimento dessa criança, né? E aí, assim, é importante até... E aí impacta, doutora, impacta tanto na questão física, orgânica, desse desenvolvimento, quanto na questão psicológica dessas crianças também, né? Com certeza, com certeza. A gente vê cada vez mais, Priscila, assim, em idades até um pouquinho mais para frente, mas nessa idade pequenininha também, as crianças ficando mais introspectivas, se socializando menos, querendo mais ficar em seus quartos. Como o Rafael falou, é linda a brincadeira livre no seu quarto. Eu não preciso estar em lugares mirabolantes para brincar. Eu posso construir brincadeiras no meu quarto, mas a tela faz a criança se afastar do outro muitas vezes, né? E aí, uma outra questão que eu acho importante para a gente ressaltar é que, diferente da audição, quando o bebê nasce, a visão está em plena formação, em pleno desenvolvimento. E quando você coloca uma tela, isso atrapalha muito a questão da discriminação, da profundidade, por exemplo, porque a tela é plana. Então, o desenvolvimento da visão, o alcance, a exploração do brinquedo, isso tudo pode ficar comprometido, né? Então, a gente vê que saber usar com equilíbrio, depois de dois anos, com adulto por perto, tem sim, tem... Pode ser que a gente aprenda aí as vantagens, né? Como a gente viu na pandemia. Quando a senhora fala dessa questão da tela, muito novinho, né, em relação ao alcance, a senhora quer dizer que, assim, quando é bebezinho, ele enxerga bem de pertinho. Aí vai, depois, essa distância vai aumentando. Então, quando ele está lá sendo amamentado, né, pela mãe, a visão dele se limita ali. Como que é essa questão do desenvolvimento da visão ao longo dos meses? Sim, isso é lindo, assim. Eu posso depois até te encaminhar, que aí a gente divide isso. Existe uma foto de como o bebê enxerga, né? Porque é o Ministério da Saúde. E é muito bonito, assim, porque quando o bebê nasce, a distância que o bebê melhor vê, e vê na forma de contraste. Então, por isso que a gente brinca que os olhos são brinquedos importantes, os óculos, o contraste do dente com a pele, porque o bebê vê muito numa distância de 20 a 30 centímetros, que é aquela distância do amamentar. Então, enquanto uma mãe está segurando para o amamentar, é muito ruim a mãe estar na tela, estar no celular. Porque ela olhando para o seu bebê, além de laços, de vínculos, o desenvolvimento da visão está acontecendo muito. E essa troca é muito importante. À medida que a criança vai crescendo, ela vai enxergando um pouquinho mais longe. Então, você chega ao ponto de você colocar uma argola e com 3, 4 meses, 3 meses a criança pega a argola pertinho de si, mas com 4 meses ela consegue o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento das conexões visuais estão mais amadurecidos, a criança consegue alcançar uma argola, consegue alcançar o seu móvel, o seu brinquedinho que ela quer chegar. E aí a gente vê a importância da gente trabalhar em conjunto, o quanto a visão interfere na motricidade. Então, a criança vai alcançar. Agora, a criança que está muito na tela, ela pode não conseguir desenvolver ou prejudicar o desenvolvimento dessa visão tridimensional, profunda. Então, ela pode não conseguir alcançar um brinquedinho por não saber onde a criança está. Tem um trabalho, eu não li esse trabalho todo, mas uma colega, o oftalmo, conta muito para a gente da gravidade que aconteceu até com crianças na faixa pré-escola que ficaram muito expostas à tela, que chega ao ponto dos seus pais buscarem na creche ou na escola, e a criança não conseguir identificar aonde o seu pai está na fila, porque não tem essa visão de profundidade. Então, a gente vê que o equilíbrio é muito importante. Então, a tela em exagero após os dois anos é muito ruim e qualquer tipo de tela até os dois anos priva várias áreas do desenvolvimento que os neurônios estão a mil, né, para se desenvolver. Sim. Rafael, a gente falando dessa questão das telas, integravelmente a gente tem que falar da importância dos pais nesse momento, né? Tanto a doutora falou ali, deu um belo exemplo, né, do momento da amamentação, que às vezes a mãe está ali, é um momento delicado ali para a mãe também, né, mas às vezes ela está ali na tela. Então, a importância também de ter esse discernimento, né, e também acompanhar o conteúdo que as crianças estão utilizando, limitar o tempo de uso. Me fala um pouquinho de como os pais podem ajudar nessa questão. Aí eu posso falar também de uma perspectiva pessoal de experiência como pai, né, de uma criança de quatro anos, desde que a minha filha nasceu, o meu exercício principal na vida tem, acho que pode ser o grande conceito para outros pais, o meu exercício de vida tem sido observar o desenvolvimento da minha filha, acolher e me esforçar para que ela não desaprenda das coisas que ela já veio sabendo no mundo, que ela é capaz de me ensinar hoje, né? olhando ela se desenvolver, eu como educador, educador de infância, sobretudo em contato com a natureza, quando observo e estou presente olho a olho com a minha filha, eu aprendo muito sobre ela, aprendo com ela e consigo me colocar nesse lugar brincante também, de aceitar ou não os convites que ela me faz para determinadas brincadeiras, isso faz toda a diferença. Por exemplo, quando ela me pede para ver desenho, é muitos não e senãos ou outras propostas para que ainda que minha filha tenha toda essa questão, acompanhei bastante essa recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, zero tela até os dois, depois quando muito, 15 minutos por dia até determinada faixa etária e etc. Por dia não, por vez, né? Então, que você tenha que ser diário. Mas era o convívio, acho que é isso, o que os pais e mães e cuidadores e educadores podem fazer é quando estar, estar. Até mesmo em contexto educativo, escolar, é comum perceber a educadora se... filtrando na relação direta com o seu educando por meio do celular, porque ela precisa de alguma maneira ou de outra registrar o momento daquele desenvolvimento, só que às vezes isso fica demasiado também e o vínculo se rompe de alguma maneira. Então, até a forma de relação com... do adulto com a tela na frente da criança faz muita diferença no convívio da presença. É a questão do exemplo, né, também, né, Rafael? Mas é importante a gente falar também que, assim, as realidades são difíceis, né? Na prática, no dia a dia, é difícil, né? Vocês que são pais e mães, a gente sabe que muitas vezes ali acaba se tornando aí uma opção, né, ali no desespero, né, no dia a dia, correria tanto de pais aí que trabalham, chegam tarde e tudo mais. Lógico que a intenção é sempre fazer da melhor forma possível, mas a gente sabe que a realidade não é também perfeita como a gente gostaria, tão perfeita como a gente gostaria, né? Doutora, nesse caso, em relação aos pais, qual o conselho que a senhora dá para tentar amenizar essas situações? Então, Priscila, foi muito legal o que você falou, assim, porque é muito fácil a gente colocar uma regra, né? falar que isso é importante na vida, mas cada família tem a sua estrutura e a criança vai crescer naquela estrutura, né? Cada criança tem a sua individualidade. O Rafael falou muito bonito, assim, do brincar em diferentes populações, com diferentes famílias, né? Então, assim, eu também tenho sido um desafio muito grande na minha casa com relação às telas, e quando a gente percebe que a tela atrapalha até o sono, e o sono é importante para todo o desenvolvimento infantil e para a criança estar feliz para brincar, porque sem sono ela vai ficar irritada, a gente tenta conversar, né? O que muitas vezes eu faço no trabalho e faço na minha casa é tentar o máximo possível conversar, ter alguma moeda de troca, né? E tentar mostrar que aquilo ali vai prejudicar um outro caminho. Muitas vezes eu sou vencida, muitas vezes eu consigo. E no dia a dia da profissão, a gente tenta, e é muito bonito isso, porque as famílias escutam, as famílias fazem um rostinho afirmativo de que estão concordando e que vão se esforçar. Muitas vezes você consegue até mudar um pouquinho a rotina da família, porque eu vejo muito, às vezes para a mãe ou para o pai ou para a cuidadora dar conta da casa, a televisão fica ligada. E as mães falam muitas vezes assim, a televisão está ligada, mas meu filho não olha não, fica brincando de outra coisa. E você fala, então por que a televisão está ligada? Então vamos aos pouquinhos, já que está brincando de outra coisa, deixa desligado, né? Porque senão depois a gente não consegue retornar, sabe? A televisão chama, a tela chama. É um estímulo, né, Thalinha? É um estímulo. E você vai perdendo o jogo e você vai conversando e trazendo assim, os acordos e mostrando assim, puxa, e se a gente incentivar um esporte ao ar livre, né? Então aquele momento que a criança estaria na tela de tarde, né, sem os seus amigos, vai estar jogando um vôlei, vai estar jogando um ping-pong. É tão bonito a questão da troca do vôlei, da troca do tênis, um depende do outro para jogar e tem a interação, ao mesmo tempo tem o esporte, tem a natureza envolvida. Então, eu acho que a todo tempo a gente coloca vantagens e desvantagens. Não tem também como no mundo de hoje, principalmente na idade escolar, na adolescência, a gente colocar a tela somente como vilã, porque ela traz coisas muito positivas também, se a gente souber usar de forma adequada, mas aí vem a forma adequada e não a forma do vício. Às vezes, o meu filho para implicar comigo, eu chego do trabalho cansada, eu falo assim, deixa eu ver o que teve de notícia aqui no celular. Aí ele fala assim, e começou com vício, aí tudo que eu falo para ele... Qual o nome deles? Qual o nome deles? Você tem um filho só? Eu tenho dois, eu tenho uma menina de 19 agora e tenho Gabriel. Qual o nome dela? É Larissa. Larissa e Gabriela. E o Gabriel, é. E agora ganhei, que ele voltou a me ensinar, eu ganhei a minha filha namora, o Bernardo, que tem um filhinho de quatro anos, de cinco anos. E aí, voltei para o brincar, nessa faixa de área. E é muito legal. Pois é. E é muito legal, assim. Você vê que, muitas vezes, ele que direciona é uma brincadeira e eu não posso nem mexer na... De fato, colocando em prática, né, doutora? E ao mesmo tempo, eu vejo a mais velha brincando de jogos, sabe? É. Né? Então, eu acho que, assim, é uma construção, é para a vida, né? Eu sou muito grata aos meus pais também. A minha mãe era professora primária e meus pais sempre brincaram muito com os meus filhos. Então, eu acho que é isso. A gente começou a falar de tela, passou pelo sono, falou do brincar. Mas é tudo, acaba tudo ficando, né, interligado. Não tem como separar, né, Rafael? Eu queria agradecer. Pode complementar. Uma coisinha só que eu acho muito legal de falar com as mães é a questão das rotinas, né, dos acordos. Porque a criança, rotina, fica muito atrapalhada no desenvolvimento, né? Então, ter o tempo do brincar, o tempo do sono, o tempo da tela com algum equilíbrio, né, na idade certa. É, com certeza. A senhora falou de professora, que eu sou minha professora, minha mãe também é professora de alfabetização e a gente precisa também ressaltar o papel e a importância delas, né, na educação dessas crianças que pegam turmas aí grandes, né, são várias realidades, várias situações e elas, com certeza, merecem todo o reconhecimento. Aliás, um beijo para minha mãe, então, também, aproveitando, né, aproveitando. Que as professoras brinquem, né, e saibam lidar com essa realidade. É verdade. Que possam ensinar a brincar, né. Com certeza, com certeza. Queria agradecer demais a presença de vocês, Rafael, muito obrigada. Um beijo para sua filhotinha também, né, que essa parceria entre vocês se desenvolva da melhor forma, cada vez mais, mesmo aí, né, com o avanço da idade, que isso seja cada vez mais bacana. Obrigada, tá, pela sua presença. Eu que agradeço. Doutora Letícia, muito obrigada também, um abraço para os seus filhos também, e muito obrigada pelas suas informações. Ah, eu agradeço muito, tá, foi lindo o programa. Que bom, muito obrigada, e obrigada a você também, que acompanhou o nosso programa de hoje, continue de olho na programação da TV Alerj, no nosso site, e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta, e no canal 12 da NET. Até a próxima, TV Alerj, canal do povo. Tchau, tchau. E aí Tchau, Tchau. Tchau, tchau.